Olá, bem-vindos a mais um episódio de Sena em Kagura Shinobi vs no canal Kamei Tanabo no Brasil. Prestando atenção, a gente tá aqui no Dia do Amigo, justo aqui, os meus dois piores inimigos aqui. Quando eu ver algum amigo meu, eu vou dar um feliz Dia dos Amigos. Você vai dar essa bunda. Ah, eu gosto dela. Oi, minha querida, esse Kimono seu é tão fascinante. Eu não posso dar o cara. Só de ver ele deixa meu sangue fervendo. Eita, eita. Ih, não me olhe assim. Ih... Já era a irmãzinha do Douglas, iado? Eita. Eita. E qual é essa maquiagem que você tem... Não sei se é maquiagem, acho que não. Você pode lutar assim? Acho que é roupa. Ah, essa maquiagem é... É surpreendentemente confortável. Cabe bem nos lugares... Bom... Eu estaria mais preocupada em lutar do seu jeito, querida. Querida... Eu não tenho problema em lutar assim. Bem... Me... Me corrija se eu estiver errada, mas uma... Dama tradicional... Não vestiria nada por baixo. Vestiria? Ah... Ei, sou pervertida. Eu não vou responder isso. É... Que hostil. Você está fazendo isso tão mais difícil pra mim, sabia? Não é minha culpa que você é tão nojenta na cabeça. Eu acho que eu e você fazemos um belo par. Que tal ir depois, mais tarde? É... Fazer um sexo. Como... Somos um belo par. Para ser... Resumido assim... Direto. Bom, é que nem eu lhes disse. Os opostos se atraem. E nós somos que nem dois lados opostos de um imã. Que tal encaixar? Então por favor, me responda uma coisa. Você está vestindo algo embaixo disso? Mano... A Haruka ela faz isso com todos. Tipo... É... Tomada. Cala a boca! Eu já disse que eu não vou responder isso. Cala a boca! Bom... Então você não me deixa escolha. Eu vou ter que arrasgar... A socia da minha... Sozinha... Fica como eu gosto da Haruka. É... Ah... Vem aqui e tente! Vem! Ixi! Chega mais! Ixi, irmãzinha do Dog. Não falava pra ele não. Ixi! Não falava pra ele não. Defesa do Dioguinho, eu também gosto da Haruka. Ixi! Também gosto da Haruka. Ela é legal. Thanos! Thanos! E ela fala, fala, mas é mais falar só mesmo do que nós. Eita! Ai não, mano. Esses ursos... É os ursos! Desviando! Nossa, Dioguinho! Que grande você tomou, mano. Eu não tomaria mais se fosse você. Ficou um século de atacar e você ficou na paralelo. É o Doomfist. Vai daí! Ai, não dá pra ficar desviando toda hora. Falando em Doomfist, você viu o novo herói do... Eita! Mano! Do Overwatch. É ótimo. É o Homesterno do Mapola, né? De Homesterno. Eu tenho que testar ele só pra brincar. No Overwatch é um jogo que eu... Os amigos falaram, ah, compra aí, a gente tá jogando bastante. Nossa, o namorado da minha irmã é viciado nesse jogo. E aí, eu comprei, a gente jogou um pouquinho, aí eles pararam de jogar e eu nunca mais joguei. Da hora. É. Dinheiro bem gasto. Assim que se faz. Talvez eu comprei no disco. Gente, eu vim com a Demora. Vai morrer! Se transforma a desgraça. E você já tá se transformando em Staluka. Tudo bem. Também não, né? Ah, e ela tá vestindo coisa embaixo. Tá. Isso já responde a questão. É verdade. Ai, não tem certo é logo ir pra porrada com esses bichos assim? Você sabe que é a tradição no japon, quando você tá vestindo esses kimono de festival assim. Principalmente no verão, o ideal é você não vestir roupas íntimas. Por quê? Porque fica a marca da roupa. Aqui o japonês é tudo safado, é isso? Por quê? Ah, nesse vai ter eu fechado já. Tipo, hoje é amanhã, né? Acho que hoje é amanhã e domingo. Quer ir? Bora agora lá? Bora lá. Fala. Fala. Tchau. Fica aí. Vai ver as apoderadoras. Dá pra ir também. Não acho que não. Não acho que não. Não acho que não. Amanhã não tenho acertura se eu consigo. Talvez amanhã eu consiga ver. Põe uma parada. Mano, já tô pensando em usar os especial contra. Não sei por que você não tá usando esses inimigos. Você tá perdendo vida pra caramba esses inimigos. Mas as tartarugas demoram pra caramba. Mas as tartarugas demoram pra caramba. Ai! A árvore vai me defender. Ai! Pega comidinha! Pega comidinha! Pega comidinha! Comida! Ai! Tem um outro ali pra espelha ali. Que são... Parece um pato de gachê. Pega comidinha! Pega comidinha! Pega comidinha! Pega comidinha! Mas é uma sucka! Eu vou seguir essa gameplay pra aprender a jogar. Não! Igual mas... É... O esquema é esse aí, ó! Eu vou seguir nossa gameplay. Aduuuuuuuu! Ela tá usando a roupa como assim. Ela falou que não tá retirando Não, não é Ela tá falando da O Parece que tem pra fazer no fechouro Ai Não deu O que tem mais lá é pra sentir comida Obaaa Mas tem umas coisas muito aleatórias Eu gosto Vocês sabem quando a gente vai pro F Eu gosto de experimentar Nossa Tem uma coisa Uma bem maior variedade Eu fui no ano passado E eu comprei o Kakigori Que é uma raspadinha de gelo Só que é mais gostosa O gelo é feito diferente Não sei porque Acho que é feito de leite Não é feito de leite Mas o gelo do Kakigori É muito mais gostoso que uma raspadinha Onde que é o negócio? É lá no local Ah Eu acho que tem o Unibus gratuito Pra ir pra lá né Eu comi um pouquinho de Dango também Deve aquelas bolinhas lá Eu queria comer Dango pra ver como eu gostava Eu não achei nada demais Eu imaginei, deve ser um negocinho de arroz Ah não Eu ia comer o Konomiaki Mas... Eu não consegui comer aquele dia O Konomiaki Eu já ouvi esse negócio Eu comi outro dia Ah querida, que pena Agora eu nunca vou saber o segredo do que tá embaixo do seu Kimura Doki 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 Por que você não foca essa energia na luta? Você não vai durar muito Um dos Shinobi com uma atitude assim Ai gatinho, você tá livre hoje Ah Isso é preocupação que eu escuto Não vai montar sozinho pra casa né Hã? Se não acompanhar Acompanha até a próxima Ah, você é uma pessoa gentil, não é? Presta aí meu Eu sou uma boa Eu tô sem calça Tira sua calça aí Tira sua calça aí pra que já está Eu sou uma boa Shinobi É claro que eu sou do bem Até mesmo pra Shinobis do mal É É Quer dizer Ha Você não tem que ser tão séria o tempo todo Levar o seu trabalho a sério é admirável Mas de vez em quando Os mamilos da Haruka devem ser mal pra cima né O que dá para ser Onde é os mamilos? É que ele começa bem aqui assim Elas não tem Elas não tem mamilos Acho que tem Olha elas lisas É uma bola de boliche Mas de vez em quando Relaxar um pouco É o único jeito pra descobrir as respostas que você procura O quê? O que você acha que eu devo fazer? O que você acha que eu devo fazer? O que você não se livra um pouco? Fala aí né não Joginho Você que vai pra psicóloga Você que vai pra psicóloga Se livrar como? Eu tô uma pessoa de super bem Imagina antes Bem Bem Eu diria isso se eu não fosse uma renegada Mas quando Eu diria isso mesmo se eu não fosse uma renegada Mas quando ninguém te controla onde você fica Você pode ver coisas claramente de outro ponto de vista Tá certo Tá certo Isso é justo Certo Mas eu tenho que limpar o mal primeiro Não posso deixar eles vivendo assim Até que eu termine tudo Vem parte do mal Então por que você não termina comigo? Termina comigo tudo Acaba comigo Acaba comigo Acaba comigo Eu não sei Eu não consigo te odiar Me destrói até que eu ande de cadeira de rodas Eu vou levar isso como um elogio Obrigado De nada Me pergunto se eu realmente vou poder viver em Livre Você quer que eu viva desse jeito mestre Kuroka? É E aí O que você vai falar Joginho? Fala a coisa bomba Acho que você vai falar Vai Joginho Fala aí Coloca a bomba aí Aí você coloca a morte Mas a bomba falhou É Sabe o Sanji? O Sanji One Piece? Ah Ah, logo Joginho Ativinha? Ai Que mangá ele virou cano? Ah Ah Que? Consigo saber Consigo imaginar Mangá de Cozinha Por acaso O Sanji One Piece O Sanji One Piece Eu vou Eu vou Eu vou Consumiram bem Ah Você Disse que eu mudei a Asuka Sim Bem Talvez você esteja certa Eu tenho certeza que Tinha algum efeito nela Tinha algum efeito nela Pelo menos Mas 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 Você mudou de voz? Ah A O Ela me mudou também O jeito que ela O jeito que você colocou isso O bem dela consumiu o mal O quê? Você tem problema na cabeça? Asuka e eu Nos conhecemos Uma a outra lutando E agora nós nos influenciamos uma a outra todo o tempo Para colocar isso simplesmente Asuka é Minha amiga mais forte Sua amiga mais forte Bem e mal aceitando um ao outro O quê que eu devo tirar disso? Avô O que eu devo fazer? Será que eu Como eu devo processar essa informação? Não vá Pensou demais Mas Não vá Não vá Pensou demais Mas Não te contrasta Com tudo que você tem E você vai encontrar o que você tem Mas Se Se você lutar contra ela Você deve Passar por mim primeiro Entendi Se você insiste Eu vou derrotar você E eu vou lutar Asuka mais uma vez Beleza Ixi Jonquinhos Será que é a última luta ou não? Será que é a última luta dessa escola? Eu tô vendo que eu vou apanhar Tô usando a líder mais podre Contra a mais forte Podre é quem Quem controla Ah não é O Mura é a mais forte Questionável Questionável Nada Quando ela vira Quando ela vira Super Saiyajin Deus do Ape Vixi Ei Conta lá os bagulhos Fala ai menino Fala ai menino Ah então É Não Porque na verdade Saiu o capítulo do mangá É 272 de Socorro aqui no sol Aí Saiu também um especial Que é o Dois Ah não é isso pessoal Achei que era bastante Eu sabia que ia ser um negócio Não Não É que tipo Não Na verdade Tipo assim Na verdade Não dá pra saber Porque na verdade Saiu o dois Não é cano O 200 Oh caramba Acorda 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 Mano Ela é muito boa Isso não é uma coisa Que se chama cano Aí sai o 272.5 Que Na verdade Então Não dá pra saber Porque Na verdade É tipo Mas não dá pra saber E que aí Que na verdade Eles usam O Sanji Como um personagem De tipo Soko Que que eu não sou E o E aí Ele tem que fazer Sabe aquele restaurante Que ele trabalhava Ele tem que fazer Uma comida lá Tal Aí tem a cena Que a menina fica Mua Aí ele usa lá Tipo Tem uns E fica parecido Um pouco Aí foi legal Tipo Porque fiz ano Tem quase 40 As páginas Aí o pessoal Tava comentando Tipo Sobre isso Aí eu dei uma lida Mas na verdade Eu não li Porque eu acho que tava Em japonês Não chegaram lá Mano Tô muito tenso Mano Esses bichos Tão muito fortes Você tá com As barras Piscando em vermelho Você pode usar o seu Ultra Super Especial Tô lá Quem resolver do Ultra Que é Com B Ao invés desse aqui Ai Que sangue Vai ter sangue Ai meu Deus Ai meu Deus O sangue vai ter o seu Vou usar os Especial Tá bom É mas o Especial dela é fraco Tipo Aí você quer O outro é bom Ela está usando o fraco Não é Jogi Esse é o fraco Não é Jogi 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 Dá pra controlar um pouco Nisso Como ela está girando Opa Você vai ficar Não dá Ela gira sozinha Pega as comidinha Pega as comidinha Pega as comidinha Vai morrer Eu estou procurando Você vai morrer Estar pra trás Aí Não é menino Tem uma caixa Mano eu estou sem nenhum Ah meu Sem nenhum Especial Nossa eu não sei tudo de especial Para O mais forte Usa duas borras Ah O que que está acontecendo Com a Cachoeira ali Está ficando preto a cachoeira Mano Vai ser muito Serious Vai na Mas Isso que você falou Não é a primeira vez Que eles colocam Um personagem Jogi Assim Eu já ouvi falar Que eles desenham Já a Nami Não Mas eles desenham Tipo pra cá Essas coisas especiais Invencível Aproveita aí Eles sempre fazem Tipo assim Ai Eu já ouvi dizer Que teve uma coisa da Nami Que teve ela comendo coisa Então teve algumas cenas Com ela Ah sim Teve um especial Acho Foi do Socorro Eu acho que foi Que Era a Nami Mas alguém de Naruto Sim Tinha menino de Nisekoi Acho também Que eles colocaram Que foi a Foi Do Socorro Eu não sei muito feio Mano Esses urs Como você não levou dano disso Esses urs É muito absurdo Não sei Mas ele é animal Você é o PC Você é o PC Você é o PC Você é o PC Chamando de Socorro Isso Vá É o PC Caducão Vai matar o urso Não é uma urso Não é uma urtense É um que vai matar esse urso Mano Eu vou morrer muito Porque Muitas eu já morro Acabou Mano Sai daqui Man! Esse pergolinho parece tanto um pedaço de bambu. Eu achei por muito tempo que é um pedaço de bambu isso. Só porque deve ver. Ah, eu tô muito errada agora. Tá na área. Tá metade nível ainda. É preciso ouvir. Só tirar a roupa. Tira aí a roupa. Ah, mano! Tá, tá nos final, né? Tá nos capuz no final. Tá achando que é molezinha, menino? Que vai ficar? Quer mamão com açúcar, meu? Faz umas cagar em Deus e as coisas aqui pra esquerda. Eroooorrrrrrrrrrrrrr. Ah, acertou alguém. Consertou alguém. Consertou alguém! Quem é? Ah, você é o pôr de nível. Leva o. Que as coisas pra lá. Calma. No buraquinho. Agora é hora de ficar esse balanço Esse negócio explodiu o cumprimento Ai, droga Mano, tá muito bugado Tipo, socorro Ela pega as coisas Não sei onde dá essas coisas que você tá falando Tinha um onigirinho e um coisinho de pergaminho Uma esposa suma Ali, ali, ali Ai? Toma Meio que do nada, mas ok Do nada do nada, eu tava seguindo a sua cola ali atrás Ah, eu subi o ninho Pega os pergaminhos pra fazer o especial, menino Pega os dois pergaminhos lá Não Eu ia falar pra você pegar o... fazer o ultra super especial É, pra acabar com o chave de ouro, sim Não 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 Acertou, né? Acertou, né? Mano Segura 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 É, sobre o... Só mas acho que teve realmente um episódio Que eles pegaram as meninas assim, mais bonitas assim das séries Que ele fez só pra... Algo tipo assim É Aí fizeram com o Sanji Ah, achei legalzinho, tipo Punch, punch Não Uok A locação de BOMBA Nada mal Aí o pessoal tava comentando que não duvida nada do outro a pedir Ou ele mesmo fazer e continuar essa historinha Tipo Não Do Sanji E você ainda está de pé, a luta ainda não acabou. O que você vai fazer agora? Você quer lutar até o final? Não, eu acredito que eu terminei por hoje. A gente também vai terminar por hoje no episódio. Eu prefiro salvar minha energia para a luta contra a Asuka. O que você está falando? Eu te disse, se você quer lutar com ela, você vai ter que me derrotar primeiro. Mas foi o que eu fiz. Sim, e isso é muito estranho se você pensar nisso. Por que eu preciso da sua permissão para lutar com ela? O que? Isso é porque... Elas são namoradas, aí eu tenho que derrotá-la, não pode derrotá-la não, lógico. Só para vocês verem, porque não vai dar para você um box. Esse é o sai que eu peguei. Sai daqui! Mostra a barra de cabeça para baixo. Não, é que o boneco começou assim. 55 e 99. Aqui, aqui, ó. Vou mostrar, ó. Tá bom, Diogo, tá bom. Ela não é sua posse, é? Não, ela não é... Eu sei isso, mas você sabe. Você quer ficar com ela sozinha? Ixi... Hum... Ela é mais do que sua amiga e mais forte, não é? Será que ela é sua amante? Ai meu Deus. Ah, fala isso. Fala. O quê? Sua estúpida! Acho que ela não é minha amante! Faça o que você quiser! Vai lutar com ela! Veja se eu ligo para isso. Não é da minha conta. Não é da minha conta. É sim. A condição dele ali. A costa de um velcro ali. A costa de um velcro ali. A costa de um velcro que eu sei, não. Ninguém esconde isso. Ei, brinquei muito de esconde-esconde. Aí depois eu lembrei que eu tinha que lutar, aí eu lutei. Mas aí depois eu parei para brincar mais. Tipo... Agora eu tô cansada de lutar de esconde-esconde. Nós todos vencemos? E... Tá todo mundo bem? É... Sim. Você tá errada. Você parece por abaixo. É... Essa coisa de... É... De tiramento mal que nós lutamos. Que eu lutei. Ela escreveu um livro e eu gostei dele. Então... Eu não pude acabar com ela. Eu estou com medo do mestre Kurokage não ficar feliz. Mesma coisa aqui. Não quer também escrever uma língua? É outra. A Haruko é... É tão espírito livre que eu brinquei um pouco... Com inveja. Eu brinquei com a Hikage um monte. Um montão. Eu não acredito que eu aceitei uma. Nós estamos indo contra os ensinamentos do mestre Kurokage. O mestre Kuro... O vovô Kurokage vai ficar desapontado. Eu queria dizer uma coisa para todos. Nosso avô nos disse para eliminar Shinobis do mal. Nós não somos irmãs. Mas eu percebi uma coisa nas nossas batalhas contra a Rebijo e o Esquadrão Crimson e da Homura. Eu vi uma luz dentro do mal deles. Então não foi só eu? Fio! Eu também vi isso. Eu também. E eu também. E eu também. Shinobis do mal e Shinobis do bem. São ambos Shinobis. Mas para pensar que certas coisas significaria trair a nossa avó. Mesmo assim eu quero saber. Eu quero saber o que luas e trevas, o que bem e mal realmente significam. É isso. É isso. Essa pessoa. Isso é o mestre do meu pai? É o chinês. É o chinês. E você! Você é Shinobis. Você tem que pensar e agir com você mesmo. É claro. É claro. O seu narrador é racista. É isso cara razão. Melhor não dar para ter a resposta. Umura me disse a mesma coisa. Eu não vou dar o stupid squares. Moro, moro. Eu nem lembro o que é o seu homem. O cara nem parece. Existe. Se a Asuka realmente é capaz de mudar o mal. Ela deve ter a resposta que eu estou procurando. Não venha sair a conclusão. Se as garotas acharem vocês mesmos. Eu tenho certeza que o Rokai vai aceitar. Eu entendo. Todo mundo. Nossa batalha royal e Shinobis não acabou. Agora vamos tudo para a escola Hanza. Eita gente! Desimportado. Não chevou nenhum assim. Vamos lá só. De novo. Vamos só matar todo mundo. É de novo. Porque eles já foram. Vai matar de novo. Ela vai de novo. Não, pra essa episódio sim. É pessoal. Acabou. Vamos ver o que acontece. Elas vão lá para Hanza. Não é mesmo. T3 vai para onde? Nossa senhora. Ele desistiu. Ele está até a próxima. Seus. 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 Até galerinha fofa. Tchau. Galerinha que eu amo. Tchau. 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 Chique. Tchau. Falou. Tchau.